Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem e prontos para falar de NFL. Antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, que é muito importante para o meu trabalho, e me siga nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, e lá você vai saber sempre a agenda, ou em qual transmissão eu estou, os meus textos lá no ProFootball, no On The Clock, os podcasts quando saem, então não deixe de seguir. Aproveitando já para agradecer a todo mundo que acompanhou lá no Star Plus a transmissão do NFL Red Zone, 7 horas de futebol americano sem intervalo, fiz lá com o meu amigo Renan do Couto, então muito obrigado a cada um de vocês que esteve na audiência. Vamos lá, vamos falar sobre o Reações à Rodada dessa semana, e o Reações à Rodada, para quem não conhece, não é uma análise dos jogos, é uma rápida pincelada sobre cada partida do domingo, o jogo de quinta-feira teve vídeo, então eu começo já falando dos jogos de domingo, e eu começo falando de Denver Broncos 21, Jacksonville Jaguars 17, jogo realizado em Londres, um jogo assim, que a gente viu alguns flashes do Russell Wilson, que era esperado, alguns passes mais longos conectados, um drive para virar o jogo, no final ali, uma campanha muito bem conduzida pelo Wilson, mas ainda é pouco, ainda é pouco, ainda falta bastante, são flashes, quando você contrata um quarterback como o Russell Wilson, você espera a consistência, e isso a gente ainda não viu. Bom jogo do Greg Dutic, o Tyrand aparecendo aí nesse ataque, os Broncos viraram essa partida no final, o Wilson parece ter alguma coisinha no ombro ainda, com o que ele está lidando, mas mesmo assim ele pode jogar melhor. Denver muitas faltas, um time que ainda faz muitas, muitas faltas, lidera a Liga em faltas, isso é problemático. Do outro lado, um Trevor Lawrence mal, essa é a verdade, jogando mal, cometendo turnovers bestas, que custam muito caro, deixando oportunidades em campo, e evoluindo muito pouco. Então a mesma setinha amarela que está ligada para outros corebacks segundo anistas, está ligada para o Trevor Lawrence, porque ele não está se desenvolvendo no que depende dele, não tem a ver com o entorno, e aqui sim com ele. Seguindo para os jogos da tarde, Minnesota Vikings mais uma vitória, encaminhando muito bem aqui essa divisão, essa NFC North, 34, Carnals 26, um jogo equilibrado, mas que no final pesou a diferença de talento. Você tem um ataque com o Adam Thielen, com o Justin Jefferson, com o Dalvin Cook, mesmo na defesa tem alguns playmakers a mais, os Vikings são mais time que os Carnals, os Carnals até equilibraram a partida, tiveram algumas oportunidades, ainda tiveram uma última posse para tentar o empate, mas aí a gestão de relógio não foi boa, e destaque nos Carnals para a volta do DeAndre Hopkins, o segundo jogo dele, um touchdown com uma mão espetacular, é um recebedor diferenciado, os Carnals ganham muito com a volta do Hopkins, e os Vikings conseguindo vencer mais um jogo por uma posse, uma coisa que eles não vinham conseguindo na temporada passada, mas esse jogo era para ter sido duas posses, o Kiker errou o extra point, o Joseph, e acabou deixando o jogo vivo, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, mas os Vikings são mais time e venceram muito por conta disso também, ontem o Zadaro Smith aparecendo no jogo, a gente viu alguns bons momentos do Justin Jefferson, o Dalvin Cook com um bom jogo, então venceu quem é melhor. Seguindo com o Miami Dolphins 31, Detroit Lions 27, um bom jogo do Tua Tagovailoa, os Lions é um time que não sabe vencer, eles até começam abrindo o placar, mas tem muita dificuldade de sustentar e fechar jogos, e aí o Tua apareceu bem, o Tyrek Hill com mais de 160 jardas, o Jalen Whedon também com um jogo de mais de 100 jardas, e dois touchdowns, então esse ataque do Miami Dolphins pegando o ritmo, encontrando o ritmo ofensivo pelo ar, e aí isso abre também espaço para o jogo terrestre, então os Lions mais um ano decepcionante, enquanto os Dolphins provando que com o Tua, são um time bem melhor que a campanha indica, não era para ser um time de 5-3, talvez esse time tivesse 7-1, 6-2, se ele tivesse jogado as três partidas que perderam. Vou tomar um golinho do meu café aqui. Para falar do Philadelphia Eagles, o único invicto, 35x13 sobre o Pittsburgh Steelers, o AJ Brown com 156 jardas recebidas, 3 touchdowns, uma partidaça, um time que eu defini como poçante, um time que está on fire, que está pegando fogo, ah, mas o calendário, não importa, eles estão fazendo a parte deles, eles não escolhem o calendário. E ontem ficou evidente a diferença de talento entre o Pittsburgh Steelers e o Philadelphia Eagles. Esse jogo foi um jogo muito controlado por Philadelphia, o time teve o domínio por completo, ofensivamente a gente já falou aí do AJ Brown, defensivamente também foi um jogo tranquilo, chegando no Kenny Pickett, forçando aí esse ataque que é insosso dos Steelers, é um ataque com pouquíssima criatividade. Ontem teve uma trick play que virou um touchdown, que eu até fiquei surpreso, mas não é um ataque que assusta, e os Steelers tem, falta muito como elenco como um todo. Não vou nem aqui falar do Kenny Pickett, nada, porque falta bastante coisa. Atlanta Falcons 37, Carolina Panthers 34, os Falcons são líderes da NFC South, um jogo decidido na prorrogação, e um jogo cheio de alternâncias, um jogo muito louco, com o PJ Walker de um lado, o Marcos Mariota do outro, é interceptação daqui, é bomba dali, no finalzinho, o PJ Walker lançou praticamente um Hail Mary ali pro DJ Moore, ele consegue a recepção que empata o jogo, mas aí tira o capacete, o extra point vai lá pra trás, e no chute longo, e o Ed Pinheiro perde o extra point, o jogo vai pro overtime. E aí no overtime, o Pinheiro tem nova chance de ganhar o jogo, depois de uma interceptação do CJ Henderson, ele avança, aí é colocado num chute curto, um chute de menos de 40 jardas, e ele perde, e aí o Mariota posiciona o time, e o Yon Koo ganha o jogo, mas um jogo cheio de alternâncias, duas equipes com problemas defensivos, principalmente os Falcons aí, com uma dificuldade enorme, sem o AJ Terrell, sem o Hawkins, não é uma defesa que tem muito talento disponível, mas mostrando uma boa criatividade ofensiva ontem, gostei, um jogo muito divertido, são duas equipes brigando por playoffs nesse momento, por incrível que pareça, não devem ter vida longa se forem a pós-temporada, não, mas pós-temporada é aquela coisa, você vai lá e morde um joguinho, a coisa melhora, então, um dos jogos mais divertidos da temporada aí. Patriots 22, Jets 17, esse não foi tão divertido assim, o Mac Jones jogou, não foi lá espetacular, regular, mas é o titular do time, e no outro lado, o Zach Wilson muito mal, entregou três interceptações bem ruins assim, muito por conta dele, isso comprometeu muito o resultado final, os Patriots foram muito bem também nos special teams, com um bom retorno de punt, bloquearam um field goal, converteram vários field goals, então essa foi a tônica, mas um jogo assim bem xoxinho, sabe, e os Jets aí, com problemas nesse ataque, especialmente aí, quando precisa passar a bola, o Zach Wilson tem lampejos, mas de lampejos não se vive na NFL, evoluindo muito, muito pouco, da temporada passada para cá. Cowboys 49, Bears 29, um grande jogo, essa defesa dos Bears, era a oitava que menos cedia pontos por jogo, até essa semana, tomou 49 dos Cowboys, o Tony Pollard com 131 jardas, três touchdowns, o Deck jogando bem, distribuindo para todos os alvos, anotando um touchdown, também correndo com a bola, e aí o Micah Parsons recupera um fumble, o Justin Fields acha que a jogada já acabou, e pula por cima dele, e o Parsons retorna para a touchdown, mas assim, também outro jogo que a diferença de talento dos times é grande, acho que o Justin Fields ontem fez um jogo ok, dentro daquilo que a gente viu contra o New England Patriots, ontem teve fumble, teve fumble de recebedor, teve fumble de running back e tal, aí não dá para colocar só na conta do quarterback, bom ainda, falta bastante, mas um jogo ok, contra uma defesa forte como a dos Cowboys, ok, mas esse time dos Cowboys aí é real, esse time dos Cowboys é real, é um time que a gente tem que ficar de olho, porque com a volta do Prescott e tal, é uma equipe de qualidade, ah, mas novamente, ah, o calendário, pô, calendário não irmão, calendário não, estamos na semana 8, não dá mais para falar em calendário, Seattle Seahawks 24, não, 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 é Seattle Seahawks não, já vou chegar no Seahawks, New Orleans Sands 24, Las Vegas Raiders 0, e o Alvin Kamara com 3 touchdowns, a defesa jogando bem, o Derek Carr pressionado, olha essa temporada do Sands dando uma ressurgida aí, né, ontem o Andy Dalton também conseguiu ser sólido na partida, não espalhou, né, mas o Alvin Kamara aparecer muito importante para esse time, é um time que está com poucos playmakers, né, está com o Michael Thomas e o Jarvis Landry fora, esse time precisa do Kamara, então ele foi bem na partida de ontem, é, anotou 3 touchdowns, touchdowns recebendo, touchdowns correndo com a bola, e os Raiders aí com problemas, muitos problemas, agora já são 6 derrotas na temporada, o Josh McDaniels não consegue encontrar uma fórmula que consiga se repetir com eficiência, problemas na linha ofensiva, o Adams não conseguiu produzir ontem, então, está começando a ficar complicada a coisa lá por Las Vegas, Seahawks 27, Giants 13, e aí um jogo bem equilibrado durante grande parte do embate aí, mas pesou o talento ofensivo do Seahawks DK Metcalf, o Tyler Rocket vinha tendo um jogo bem ruim aí, conseguiu um touchdown, o Kenneth Walker com um touchdown interessante, quebrando tackles, então, um jogo assim, de duas equipes que até um certo momento estavam parelho, e tal, mas os Giants tem poucas armas ofensivas, e quando eu falo de armas ofensivas, eu não estou falando do Daniel Jones não, o corpo de recebedores é bem pobre, falta peças para o Brian Dabble poder variar mais um jogo, e aí em algum momento trava, foi isso que aconteceu ontem contra o Seattle, que o Pete Carroll, que eu tanto critiquei nos últimos anos, esse ano, eu dou os parabéns, está fazendo um trabalho excelente, sabe das limitações do elenco, tira o melhor de cada jogador, o Dino Smith tem jogado bem também, então, o Seattle é o líder da divisão, e com merecimento, então, teve dois fumbles também em retorno, de punt dos Giants, que custaram, o Rich James soltou duas vezes a bola, e isso aí acabou pesando, Commander 17, Colts 16, um jogo equilibrado, o Sam Ellinger, primeiro jogo dele como titular, não foi mal, não foi bem, não foi mal, não foi bem, não foi mal, tiveram problemas com fumbles, um dele, um fumble do Jonathan Taylor também, e os turnovers, tem castigado o Indianapolis Colts na temporada, mas eles tinham vantagem até a última posse, e aí o Taylor Heine, que conduziu uma campanha muito boa, lançou uma bola lá em cima, o Stephen Gilmore estava lá para interceptar o Terry McLaurin, tirou a bola da mão dele, e posicionou o time para ganhar o jogo, os Commanders aí, que vão para a sua segunda vitória consecutiva, e os Colts não conseguem vencer, não conseguem vencer, não conseguem fechar jogos, não conseguem encontrar uma fórmula, mesmo com a defesa cedendo só 17 pontos, então uma temporada muito abaixo do Indianapolis Colts, os Commanders vão dando uma respirada aí, sobre o comando Taylor Heine, o quarterback assim, ele pode não ser o mais talentoso, mas ele é muito corajoso, seguindo com a vitória, o baile dos 49ers, para cima dos Rams, 31 a 14, eu acho que o Xamek Wey tem espasmos, quando ele vê o Caio Shenhan na temporada regular, mais uma vitória, o time não consegue produzir, a linha ofensiva muito mal, o jogo corrido muito mal também, dos Rams, até fizeram um jogo até ali, o intervalo equilibrado, mas o ataque sumiu no segundo tempo, e aí a defesa acabou entregando, não conseguindo mais segurar, o Christian McCaffrey com um jogaço, um touchdown correndo, um touchdown passando, e um touchdown recebendo, é o quarto jogador na história a fazer isso, então assim, um Rams muito sem força, contra os 49ers, que mostraram muito mais alma, muito mais vontade, e mesmo sem o Debo Sam, sem o Kai Juszczyk, produziu muito bem o Garópolis, com um bom jogo, mais destaque total para o McCaffrey, possivelmente o jogador da rodada, aparecer aí, com um touchdown passando a bola, um recebendo e um correndo, só prova o jogador que ele é, jogador zaço, independente do julgamento do valor da troca, o talento do McCaffrey, não entra na equação, não entra na equação, não, nunca esteve em questão, nunca foi questionado, a questão é sempre saber, se ele vai ficar saudável, esse tipo de coisa, mas, o Kai Juszczyk usando muito bem, o Christian McCaffrey aqui, Titans 17, Texans 10, Malik Willis jogou, então foi muito jogo corrido, Derek Henry, com mais de 200 jardas terrestres, um joguinho bem, Xoxinho também, os Texans é um time muito ilimitado, ofensivamente em especial, no outro lado, os Titans no primeiro tempo, não conseguiram assim, pegar tanto ritmo, mas no segundo, a linha ofensiva controlou os Texans, e aí o Derek Henry deitou, esse jogo estava 17 a 3, até faltando aí, pouco mais de, menos de um minuto, então uma vitória controladinha, dos Texans, do Derek Henry, tendo já o seu jogo do ano, vitória dos Titans, desculpa, o Derek Henry já tendo o seu jogo do ano, contra os Texans, o que é uma coisa habitual para ele, e por fim, o jogo da noite, os Bills venceram os Packers, por 27 a 17, quarta derrota consecutiva dos Packers, uma espiral muito ruim do time, o Joe Barry, é um coordenador que, ano passado, fez coisas boas, mas esse ano, não vem conseguindo repetir, o Aaron Rodgers, numa maré também, que não está das melhores, a linha ofensiva com seus problemas, o Aaron Jones foi destaque, ofensivo dos Packers ontem, com mais de 140 jardas corridas, mas no geral, um jogo controlado, pelo Buffalo Bills, um jogo, em que o time teve, o controle do placar, o tempo todo, nenhum momento assim, chegou a ficar ameaçado, o Stefan Diggs, com um grande jogo, o Josh Allen, teve duas interceptações, mas foi ali, numa sequência, interceptação do Allen, interceptação do, do Rodgers, interceptação do Allen, turn over and downs, uma loucura no segundo tempo, mas a verdade é que, os Bills são o melhor time, da liga para mim hoje, e até com uma certa folga, e começa, essa derrota, complica bastante, a situação do Green Bay Packers, na temporada aí, porque o Minnesota Vikings, segue vencendo, já tem a vantagem, de ter vencido um jogo, no confronto direto, então os Packers agora, precisam remar, não é mais pensando, tanto na divisão, é remar pensando, em playoffs, os Bills, caminhando a passos largos aí, para brigar, pelo CD1 dessa AFC, que vai ser tão importante, onde a gente viu, uma diferença entre dois, entre os dois times, que também, ficou bem evidente, então é isso, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, valeu e tchau!